Ministro Cardoso, o então presidente Jair Bolsonaro trocou várias vezes ali o diretor-geral da Polícia Federal, isso foi foco de muitas polêmicas ao longo do governo dele, e tanto ele quanto sua militância sempre ficam perguntando quem mandou esfaquear Jair Bolsonaro, quem é o mandante daquele crime cometido ali diretamente pelo Adélio Bispo. Agora, nenhuma investigação conseguiu apontar que houvesse alguém, pelo contrário, o que foi concluído até aqui é que ele agiu sozinho. De modo que você vincular qualquer outra pessoa, ou instituição, ou partido, aquele crime específico, pode render um processo. Não tenho a menor dúvida disso. Houve uma investigação rigorosa e nada, nenhum indício, absolutamente nenhum elemento, apontou para que existissem fatores políticos externos àquela ação, inclusive de qualquer força política, naqueles fatos. Logo, diante daquilo que foi apurado, qualquer ilação, qualquer conjectura que seja feita a respeito, diante desses fatos, e seja verbalizada, seja divulgada, atinge efetivamente aquela honra das pessoas atingidas, ou daquelas entidades atingidas. Eu não tenho a menor dúvida, no caso, em que pese possa haver sempre uma dimensão subjetiva de avaliação dos crimes contra a honra, que há uma dimensão objetiva. E, no caso, em dizer que um partido político foi responsável por aquilo, quando se sabe que não foi, insinuar, qualifica, a meu ver, realmente uma situação de difamação. Então, agiu bem sobre esse aspecto o ministro Gilmar Mendes. Mas tem um outro aspecto que tem que ser considerado. As Cortes Superiores têm o dever de analisar os processos para dar sistematicidade, coerência jurídica aos elementos decisórios. Nem sempre isso acontece, isso é falho, é ruim, porque se tira a ideia de previsibilidade, se tira a ideia de harmonia decisória jurisdicional. No caso, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não foi bem, acabou não indo bem aquele órgão jurisdicional, não foi boa. Havia uma condenação pelos mesmos fatos. E aí, neste caso, por alguma razão, aquilo que está evidente, deixa de ser evidente, a mesma lógica jurídica não se aplica, não me parece correto. Acho que isso deve ser realmente reapreciado e andou muitíssimo bem o ministro Gilmar Mendes ao tomar a decisão que tomou.